Meu irmão, tá saindo uma cobra de dentro do vaso, meu irmão, uma cobra enorme de dentro do vaso. Não é o marinheiro que tá saindo dali não, é uma cobra mesmo, e uma cobra peçonhenta pra caraca, meu irmão. Pior que isso, é uma cobra cuspideira. Você tá com o bumbum ali no vaso e toma uma cuspida no bumbum, olha que coisa horrível, cara. Esse fato aconteceu no Camboja, vai ficar tudo linkado aqui no primeiro comentário fixado. E o nome do cara e o dono da casa é Ray Sofa. E paz, meu cara foi no banheiro, quando viu, tinha uma cobra saindo de dentro do vaso, meu irmão. Ai, 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 antes de prosseguir com o vídeo, antes de prosseguir, para, 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 respira, respira. Eu só quero que você conta pra mim uma coisa. Imagina, imagina você, nesta situação, descobre que tem uma cobra no vaso. Peçonhenta pra caraca. O que que você faz? Tu já afoga ela no número dois. Você grita e nos pulmões estourar. Você desmaia. Já ora pra papai do seu pegar a alma porque o corpo já foi. O que que você faz? Imagina, imagina, você sentado no vaso e uma cobra sai de dentro da privada. O que você, cara, eu queria muito saber o que você faria. Escreve, escreve, pra eu ficar rindo. Adoro ficar rindo, pra gente ficar rindo depois, tá bom? Se inscreve, vamos ver o videozinho e eu vou falar qual cobra é depois do vídeo. Se inscreve aí e bora. Bora! Se liga no videozinho aí, vai. Ó. Aí o cara chegou lá pra usar o banheiro, levantou a tampa. E viu aí, pô, quem é o seu marinheiro aí, boiando aí, maroco? Que parada é essa? Ih, rapaz. O marinheiro tá se mexendo. Fizeram o número 2 e não deram descarga aqui, mas tá se mexendo. Eita, o marinheiro tá com a linguinha pro lado de fora. Tem olhinho e tem boquinha. Uau! Caraca. Ai, caramba. Eita, caramba. O marinheiro botou a linguinha pro lado de fora e saiu. Olha o tamanho do bitelo, meu irmão. Olha o tamanho do bitelo. Caraca. Meu irmão. É, cara. Nesse horário. Nessa hora tu já tinha desmaiado. Fala pra mim. Ó. Pra piorar a tua alfobia, meu irmão, isso é uma nája se amense. É uma nája se amense, bicho. Eu tenho mais de um metro e meio de comprimento esse bicho aí. Pessoal entra pra caraca. E o pior de tudo, cospe é uma nája cuspideira. É. Não, porque tu não tá achando que existe uma nája cuspideira só, né? Na verdade, é um monte de nájas que cospem. Inclusive, essa é conhecida como nája cuspideira da Indochina, né? É a Indochina spitting cobra, cobra cuspideira da Indochina. Ela é uma das nájas cuspideiras. Mas não existe só uma nája cuspideira. São várias. Por exemplo, a própria a Emacatus, a Emacatus, nem é nája. É a Emacatus. E ela também é considerada como uma nája cuspideira. Claro, ela é muito próxima, né? É um parente próximo. Mas ela pede também. Mas são várias as nájas cuspideiras. E não só isso. As nájas cuspideiras conseguem cuspir um montão de vezes, cara. Já teve aí contabilizado mais de 50 vezes uma nája só. E pasme você. Ela consegue acertar diretamente no seu olho. Não só isso. Ela consegue prever aonde você vai estar. É do tipo assim, ó. Tu tá aqui de bobeira. E aí tu vai fazer uma esquiva. Aí quando tu vai fazer a esquiva, ela ao invés de cuspir aqui, ó. Ela já cuspiu ali, ó. Aonde você vai estar depois. É, maluco. O bicho é sinistreba pra caramba. Elas são muito sinistras. E, claro, elas não usam a peçonha cuspida para o ataque. Elas usam pra defesa, tá? Mas não impediria do cara tomar uma cuspida ali, né? Poupança. Tu já imaginou? Porque, cara, eu tenho que zoar com isso aqui. Eu tenho que zoar. Mas eu não desculpa. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu não tenho maturidade. Eu não tenho maturidade. Tá? Ponto. Mas tu sabe que uma das piores coisas que tem quando você vai no banheiro é justamente quando aquela aguinha dá um beijinho na sua poupança, não é isso? Tu sentou no vaso, mandou lá o número 2 e aí vem aquela água fria. Tem coisa pior, meu irmão? Tem. Tem coisa muito pior, meu irmão. Uma narja cuspideira saindo de dentro do vaso. E o pior de tudo é saber uma cuspida na sua poupança. Ah, meu irmão, se isso acontece, vai ter muita gente que morrer de infarto. Isso aí é fato. Não tem nem que ver. Eu tenho que zoar essa situação. Desculpa, mas é muito engraçado, cara. Essa narja é brabinha, tá? Ela costuma dar aqueles botes e fazer aqueles rufados que a narja faz. Cara, eu trabalhei no Vital Brasil, eu tinha uma narja lá. E é impressionante como o negócio é instintivo. Toda vez que ela fazia o bufado, toda vez você podia passar lá um milhão de vezes, por mais experiente que você fosse. Se tu passou ali, ela deu aquele bufado e pum, bateu no aquário, você se assustava horrivelmente, é um susto. Meu irmão, o susto é de pavor. Não tem jeito. Não tem treinamento pra isso. É instintivo. E tu imagina, tu tá sentado na privada e vem um bufado desse. E até muita gente desmaiando. Bom, o que aconteceu ali foi que o cambojano, ele deu descarga, mas ela não voltou, cara. Ela não voltou. Porém, ele não matou o animal. Tô entupido. Ele chamou lá o órgão de preservação e esse órgão de preservação foi, capturou o animal. Eles não deram maiores informações. A reportagem eu peguei no UOL e eles também não souberam identificar. Mas aqui a gente identificou, tá? É uma naja cuspideira, uma cuspideira da Indochina. E eu agradeço também ao meu amigo Omar Entiaus, porque é o maior identificador da parada. A gente tem um grupo de identificação muito bom, muito bom. Tem lá o Tarik, o Diene, o Kiko Franco, o Vinícius, o Robson, todo mundo, a minha esposa, eu e a gente tenta identificar as coisas. Mas o Omar, ele é um cara que, porra, saca pra caraca. E não só isso, meu irmão. É uma cobra bonita pra caramba. Ela é uma cobra de pet, tá? Muito utilizada pelo tal daquele free handling, que pegam as serpentes com a mão e tal, e aí acabam se dando mal, igual aquele estudante aqui, lembra? Do estudante? Pois é. Essa prática que a galera gosta de fazer com ela. Mas ela é muito bonita. Porém, ela dá um certo trabalho, por ser uma cobra cuspideira. E aí, cara, você sabe, não é mesmo? Sendo pet, a chance de você tomar uma cusparada de peçonha de naja na cara é muito grande. E vai irritar os seus olhos. Como eu disse, não é para o ataque, mas para a defesa. Mas pode irritar muito os seus olhos. Sugiro que você veja aqui no final. O meu videozinho da naja cuspideira africana, que não é uma naja, mas é considerada uma naja cuspideira. E é muito bacana, eu explico perfeitamente como funciona esse esquema. Agora, eu não posso deixar de brincar com uma situação dessa. É uma situação muito engraçada, cara. É muito engraçado isso, na boa. Eu ri pra caramba. Esse videozinho... Ai, ai, caraca. Eu fico pensando se fosse algum parente... Tem parentes meus que se vissem isso aí, cara. Desmaiava na hora. Não tem nem o que ver. Desmaiava na hora. É o teu caso? É o teu caso? Se for, escreve aqui. Então, fechando aqui. Naja cuspideira da indostina, meu irmão. Isso aqui é uma balbúrdia. Uá, que balbúrdia, meu irmão. Naja cuspideira da indostina na pimpada. É, cumpa. Ainda bem que não mordeu um pouco dele, porque tem uma pessoa neurotóxica. É, e brava pra caraca. Mata, hein? É sinistro. Uá, balbúrdia. Búrdia, SUS, Fiocruz, Butantan, CNB, Ibama. E naja cuspideira. Uá, Uá, Uá. O que você está fazendo? Não tem mais um. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Você está fazendo isso. Você tem que fazer isso. Não tem mais. O que é isso?